Quantas vitórias com o Naka? No Blitz? No Blitz eu devo ter umas 5, sei lá. 5, 6 talvez? Não sei. Como é que olha aqui as estatísticas, né? Tem que pegar todos os tempos aqui, tá meio cortado as coisas aí, né? 5, 6, não sei. Ganhei... Não, peraí. Nossa, nem aparece aqui. Não, 5 empates, nem aparece as derrotas, as vitórias. Não, ganhei 6. É, nem aparece aqui. Perdi 95, empatei 5 e ganhei 6, né? 6 vitórias, 6 empates. Engraçado, tem mais vitórias que empate, né? 5 a 0 pra nós. É, não é um placar ruim contra ele. Jogar 106 jogos, ganhar 6, empatar 5... É, eu acho que ele tem placares parecidos com os caras do meu rating, né? Quem que seria um cara de 2,800? Que ele jogou muito. Vamos comparar aqui. Quem que seria um cara de 2,800? Os caras que eu lembro tem mais hate, né? É, é absurdo que não é tão ruim, eu acho, ainda. Sup? Não, Sup vai muito melhor que eu, né? Sup tem mais hate que eu também. Que ele joga a vida toda? Ah, mas o que? Subindo hate? Não. Não, o Che Guev vai jogar melhor que eu também, né? É, o Che Guev é um cara que tem 2,900 sempre. Vamos ver. É uma comparação boa, né? Porque é um cara... É, já é outra coisa aqui, né? Ganhou 28, perdeu 4. Empatou 7. Mas é um cara de 2,950, né? Hansen é um cara melhor que eu também, né? Pô, tem toda hora 2,900 e tal. Mas Hansen é uma comparação boa também. Deve sofrer muito, né? Hansen vai bem razoável com o Naka, né? 537 vitórias, 87 derrotas, né? Se dividir por 5 aqui... Se dividir por 5 aqui... 87 por 5 dá quanto? É, isso é a vida toda, né? João Dias? Alex Fustemov? Não, como é que é? Alexander Fustemov? Agora não deu branco. Não, como é que é o... Como é que é o Nick do Fustemov? Não é Alex Fustemov? Ah, aqui. Não, é. O Fustemov é uma comparação boa. Nossa Senhora, olha só. Ah, igualzinho o meu. 5% de vitória pro Fustemov e 7% de empate. Bem parecido com o meu. Nem aparece o número de vitórias do Fustemov aqui. Mas é, 313, 276 vitórias, 23 empates. Isso quer dizer que dá o quê? 299, ele ganhou 14 vezes do Naka. Só que jogou muito mais, né? E o Fustemov costuma ter mais hate que eu. Eu vou melhor com ele, né? Aí, ó. É o mesmo hate. Mesmo placar, quase. É um cara que eu vou bem, mas tem o mesmo hate que eu, né? Então, assim, o placar não é ruim, na verdade, né? É, tem a porcentagem. Eu não pensei. Eu não tinha me dado conta. E ele deve ter jogado poucas vezes com o Naka. Vamos ver. Fior, acho que bem poucas. Cinco partidas. Ganhou uma. Ótimo, né, Fior? 20%. Magnus? É, mas é tudo torneio, né, do Magnus. Não tem 3-0, quase, né? É speed chess, né? É, vai estar aquela estatística meio diferente. Em torneio é outra coisa, né? É. Carlsen ganha 28 a 22. Com 35 empates. Isso é todos os tempos, né? Quem mais? Tipo, um... É, o Fedosev vai fazer muito ponto, né? O Patiás nunca jogou com ele. O Sevian vai com o cara, sei lá, top 5 do site, assim, né? Não, olha isso. Olha isso como ele maltrata. Talvez parte das antigas, né? Que o Sevian era mais novo. O cara... Esse cara que eu botei é o número 3 do site hoje, né? Número 4 do site hoje. 16% de vitória só, né? O cara tem 3.150, né? Podemos ver o Naroditsky também. Ou o Martínez. O Martínez acho que sofre bastante ainda, Moganaka. O Naroditsky... Mas o Sevian ter 16% é um escândalo, né? O cara é o número 4 do site. É, o Naroditsky também sofre horrores, né? Olha isso, 21% só, né? Eu tinha quanto? Eu tinha... 5... Entre 5 e 6% de vitória, né? O Naroditsky que tem 3.200 foi pra 21% ainda, né? Carona deve ter pouca partida. Podemos ver também. O Martínez deve ter bastante, vamos ver. 16%. Que loucura, né? O Naroditsky é um animal, é de outro planeta, né? E o volume de jogo também. Ele jogou 600 jogos só com um cara aqui, né? Supi, vamos ver. Supi... É, o senhor sofreu bastante o Supi, né? Ganhou aquele match, mas vamos ver. Acho que deve ser melhor que esses... É, 11%. É um match bem duro pra ele também, né? Não melhorou, tá bem melhor que eu, né? Mas não chega com esses caras. Mesmo que ele ganhou de 4 a 0 um dia, né? O Supi. Imagina que ele ganhou 7 vezes do Naka, 4 foi no mesmo dia, né? Vamos ver o Bortini. Que boa, tô gostando das pesquisas aqui. Só de curiosidade aqui, né? Não, tamo vendo o placar do Naka. Contra vários jogadores. No Blitz. Todos os tempos, né? O Supi ganhou 11% das vezes. Todo mundo é freguês, meu? Tem dúvida, né? Tem como. Sander Bortinic. Bem decente, né? 20% é um dos melhores que a gente viu, né? O Kalsing tá ganhando, mas é o Kalsing, né? Dos que tão perdendo é o... Quase igual o Narodisky, né? 20% com 14 de empates. Bem decente. MVL, boa pergunta. O Lion Beast, né? Vamos ver. O Kevin é interessante ver o Blitz String, né? Que é um cara do meu rating. 23% já. Ainda é um escândalo, né? Porque presencialmente o Lagrave não vai perder assim de jeito nenhum. Mas o Naka é muito acostumado com o tabuleiro, né? Muito acostumado. Ao vivo jamais seria assim o match deles. Jamais. 67 a 34. Não sei nem se ele é favorito, Naka, né? É, vou ver. Tem muita gente pra ver aqui. Quero ver com o Kevin. Gostei da sugestão. Kevin deve ter uma destruição, né? Ah, tá parecido comigo, né? É, jogou pouco. 65. Ganhou 5%. Também empatou 3, né? Não tá nem aparecendo aqui. Tá meio bugado, né? É, parecido com o meu, na verdade. E o Elefante, 38. Elefante, 2,169. Apareceu ali. Fier já vimos agora há pouco. 3x3, hein? Olha só. Elefante, 38. É outra coisa, né? Outro nível. Tá indo bem aqui o Mequinho, né? Com o Naka. 3x3. Olha só. Firuza. O Mequinho tá firme aí contra o Naka, né? Legal mesmo. Tá comprovado aqui no sonho. Firuza? Quanto será que é o Firuza de vitória? Eu não olhei ainda. Será que é uns 30% de vitória, não? 25? O Naka disse que era 21. Foi o melhor até agora, tirando o Carlsen, né? Não, acho que não chega a 30. Acho que é 20 também. 20 ou até menos. Mas ele deve... É, 18% acho que é um palpite bom. Ah, 24%. Tá bom. 24%. 21 perdeu 55, é. 24%. Quinti, Leandro, já olhei. Quinti jogou pouco, né? Ganhou, né? Ganhou umas duas do Naka, o Quinti. Por que você já jogou muitas? 14. Ah, ganhou 3. Nossa, o Quinti é um monstro, né? 3 vitórias. 10 derrotas só e 1 empate. 22%, hein? Praticamente um Firuzo aqui. Ah, o Karuana não olhei, né? Na verdade. O Quinti é um monstro, né? Nosso campeão de Osasco. Karuana... Karuana vai super bem com o Naka, né? Caramba, olha só. Ele tá quase empatado o placar, né? Interessante. Nunca jogaram no Speed Chess, talvez. E no Title Tuesday, pelo jeito, ele se aguenta bem, o Karuana, né? Olha só. Que placar, hein? Tá quase empatado, né? 18x15. 53 jogos, 3 pontos só para o Naka, de vantagem. O Bortenic eu olhei já. O Bortenic tinha 20% de vitória. O Ouro? Não, do Faustino tem pouco, né? Faustino ouro mesmo, né? Não, jogou poucas, né? Blitz ainda? É, perdeu as 14. Mas essa carreira vai longe ainda aqui. Ele vai... Vai ter tempo para jogar muitas vezes com o Naka, né? O tão bom que ele é de Blitz também, mas... Jogou só... Acho que foi só um dia, né? Um, dois dias que eles jogaram. Rafael jogou pouquíssimas vezes, né? É que é GM, Rafael Leitão? Não, como é que é o... GM, Raph Pig? Nem sei como é que é. É, eu fiquei... Já jogou com o Naka alguma vez? É, 2x0 para o Naka. Vamos ver só o Feudorcev e chega, né? Ah, o So, né? O So, vamos ver. Uns 30% de vitória, será? 27, né? 27, 23... 43 a 27. Muitos Speed Chats aqui também. O único que ganha do Naka no placar... Ah, só o Carlsen, com certeza, né? Vamos ver o... O Feudorcev já aprontou muito, mas já apanhou demais o Naka. Eu acho que não chega a 25, o Feudorcev. Ele já... Nossa, ele já perdeu tanto o Naka. 25, cravado mesmo. 25, 12% de impasse, 63%. Vamos ver o Sarin, né? Boa. Sarin é uma boa. Sarin deve ser parecido com o... Com esses aí, deve ser 20 e pouco, né? Deveria ser um pouco mais pelo rating deles. Deveria ser uns 30, quase. Não sei se chega a 30, não. 23, né? Sofre bastante. Não tem ninguém cujo estilo dificulte pro Naka no Blitz. Magnus não vale. Salve. Times. O estilo não adianta, né? No máximo vai neutralizar um pouco, mas jamais o cara vai... Virar, né? O Rambleton. Vocês gostam de estatística também, né? Que eu ficaria horas fazendo isso. Nossa. Nossa, ele deve sofrer em um Rambleton. Inclusive o Naka tá jogando nesse instante com alguém, né? Não, jogaram bem pouco. 10% é bem bom, né? De vitórias. 45x5. Jogaram pouquíssimas vezes, né? Engraçado. Mostra o Magnus de novo? Jogaram pouco também, né? Muito Title Tuesday. O Lagrave... O Lagrave tinha uns 26% de vitória. É, o Carlsen 33% e ele tá ganhando o match, né? Por 6 pontos de vantagem. 85 jogos. 28x6 pro Carlsen. O Jing... O Jing jogou no Speed Chess, né? Mas não deve ter partida com ele. Além disso. Deve ter muito pouco. É, 5x5. Mas jogaram no Speed Chess, ó. Deve ser um match do Speed Chess que foi muito insano esse match, né? Perdoa a prorrogação. Não. O Kraminic? O Faustino já olhamos. Ele perdeu as 14 que ele jogou. Não, peraí. Não é Vladimir? Ah, Vladimir, né? Sem o Wii. Vai. Tem o Wii? Vladimir? Aqui. É um print, né? A foto dele aqui. Ah, 5x1. Ganhou uma do Naka. Aqui. Molina. Boa. Tá perto do JBM, né? Deve ter sofrido muito já, né, com o Naka? Ganhou uma. 11x1. É louco, né? Porque, tipo assim, 8%... 8% é difícil manter, né? Mas mesmo os 5% ali que eu tenho... Quer dizer que se eu jogar 21 jogos, eu sou obrigado a ganhar um jogo, né? Senão já era. Senão já tô piorando, né? Jospen, já olhei, já. Jospen sofria bastante. Não sei se as mais recentes ia ser melhor. Isso aqui é todos os tempos. 16%. Não, sofri muito, Martínez, né? Eu chutaria que recente estaria melhor, né? O Martínez evoluiu muito. O Sup era, acho que, 11%. Era muita derrota. Muita. Isso que ele ganhou um match de 4x0, né? O Hans vocês queriam ver, né? Ah, o Nepo, né? O Nepo é legal ver. Eu vou ver o Hans também. O Nepo deve ter bastante. Deve ser sofrido também, né? 24%. É, a média é essa, né? A média dos caras é 24% de vitória, um pouco de empate. E perde entre 50% e 60%, né? É que o Hans teve várias contas, né? É Hans ou um tweet, né? O atual dele. Ah, já jogou tudo isso com o Naka? Caracas. 16%. Esmagado também, né? O Cache não deve ter jogo quase, né? Posso olhar, mas nem sei qual que é a conta do Cache, né? O Nepo era bem sofrido também, né? Era 20 e pouco por cento. Goten Chess deve sofrer, né? Não sei se tem muita partida. Giri não, vamos pegar pra ver. Caraca, Goten Chess é um monstro. Tá certo isso? Como que tá assim? Como que tem... Como que tem mais tanto ponto aqui, né? 25% de vitória? Como assim? Impossível, né? Não, o Jing já veio. O Jing tinha pouca partida. Mão e cérebro, é. Anish on YouTube. É, nunca ganhou do Naka. Ele jogou muito pouco. 4 vitórias, 3 empates. Kamer, pra fechar aqui, chega, né? Como é que é a conta dele? Kamer? Vincent Kamer, não? Não, como é que é? Ah, é o Vincent Kamer. Naka jogando por um minuto. É, mas brincadeira, pode ser. Kamer... É, pouca partida, mas sofrendo horrores aqui, né? Perdeu 23, ganhou duas só e empatou uma. Pô, é um escândalo, né? O que ele faz com os caras? Vamos ver o Artemiev pra fechar. 4 derrotas e 3 vitórias, eu já falei isso? Não, 4 derrotas e 3 empates. Vamos ver. Falta ver o Grishuk também, né? É, bem pouca partida. É, 3 plus 3 aqui pro Naka. 8 a 5 pro Naka. Muito empate, né? 22%, só que tem pouquíssima derrota também, né? É, tem o Grishuk. Tem muita gente, tem muito cara bom, né? Que joga. Vou ver o Dubov também. Grishuk, 9 a 7. É, o que dá pra ver é que com os caras... Tipo assim, Grishuk... Grishuk era especialista, né? Mas os caras, assim, que são muito, muito bons mesmo, né? No xadrez clássico, ele não consegue destruir tanto, né? Primeira vista. Os caras, assim, mais pingueiros, né? Os caras de Blitz, com o Naroditz, que é toda destruição, né? Com o Lagrave é meio ruim o placar também. É o único que chama a atenção, mas... Com os caras... Tipo, os caras muito bons mesmo, ele não destrói ninguém, né? Parece. Muito, assim. A gente viu os caras muito bons de Blitz, né? Gritam em pouca partida também. Dubov? Como que é a conta do Dubov mesmo? Lules. Ah, não sei se eu consegui ler, mas tô passando pra registrar que você faz parte do meu dia. Sou da turma dos Capivars, te admiro. Obrigado por tornar meu xadrez no esporte cada vez mais acessível e meu dia mais agradável. E sim, muito obrigado pela mensagem. Darley, valeu pela mensagem. Obrigadão. Aí, ó. Mais um ator pago aí. Esse é o Dubov, né? Pay o emp do Dubov também. E o Dubov é o cara que acerta os caras bons, né? Olha só. 18% só de vitória. Pior que os outros, né? Pior. Pior que os outros, né? Perdeu 53 e ganhou 14. O Sevian era horrível o placar, era horrível. 15% de vitória, eu acho. A gente viu no começo. Quem que faltava? Só vê. Faltava o... Ah, o Duda, né? Como é que é? Poli-Spider. Aqui. Nossa, não quer lembrar o 3.000. É. Bem duro também. 128 partidas, 25 de empate, 16 de... De 25 de derrota, 16 de empate, 59 de derrotas, né? O Praga... É, eu posso olhar o Praga, mas tem pouca partida, né? Aronião, pouca partida também. Ah, de novo, é. É que no Spirit of Jesus que ele já sofreu com o Naka, mas... Muito empate, né? Aqui. De novo, óbvio que ele domina aqui o placar, mas... Pouca vitória comparado com o Naroditsky e o Bortnik, né? Ele não tem... Com o Bortnik e o Naroditsky, ele tem tipo... 55% de vitória, né? 60. Ah, não, mas eu sabia, né, Tiago? Tô olhando pra não ficar deprimido. Pô, tô feliz que eu ganhei do cara, né, hoje. Deprimido não é a palavra, mas é... Pra vocês perceberem, né? Quando eu falo que o meu placar não é tão ruim assim... O Praga... Nem sei qual é a conta do Praga. O do Bob sofre bastante também. Esse é o... O Abdu, né? Qual que é o Abdu? Chess Warrior o quê? 13? Não, não é, né? Gemic Lickor vs. Artenium. Placar que realmente interessa. Qual que é a conta do Praga, vocês sabem? Eu não lembro. Não, Rappard não deve ter quase. Rappard não joga mais online, né? Em vez de colocar o seu... Os meus placares... Eu acho legal ver, mas acho que vou finalizar aqui a live. Tão muito tempo aqui na estatística. Mas eu gosto de ver os placares, sim. Aí sim. R, Praga, Chess. Boa. Artenium e Kenzo na eficiência. Aqui não sei se tem muito jogo. Vai ficar bem pouco. 14x3. 17 jogos. Enquanto isso, Naka... Matando aqui o cara de 3 mil, né? A gente conversando, olhando aqui, não sei o quê. Ele... Ganhou duas só, velho. Ganhou duas. Como é que ele ganha do Martínez em 25 lances, né? Como que ganha tão rápido do Martínez, né? Olha só, ele jogou a variante do Martínez. Olha que malandro, Naka. Jogou a linha que o Martínez joga. Jogou a linha que o Martínez não é de entregar no Arena 15, né? O Martínez soltou essa casa, né? E o Martínez é meio impaciente também, né? Então, às vezes, fica ruim pra ele. Ele segue mandando lance, né? Nossa senhora, que eu vou rápido. O Martínez não é de entregar no Arena 15, né? Mas, assim, ele viu que ficou ruim e ele abandona logo, né? O Artemiev a gente viu já. Tinha pouca partida. Muito empate. Pouco de vantagem pra ele. Ah, vamos ver o Santo Blue. Só pra fechar, vai. Que é um cara que eu acho que ele joga bastante. E é um cara insano, assim. Tipo, um cara de 3 mil e tanto. Ele já fez uns matchs muito bons pro calça, inclusive. Vamos ver qual que é o match dele com o Santo Blue. Acabou de botar mais dois pontinhos aí, né? Vamos ver. Santo Blue. Caraca, que escândalo, né? Olha isso. Esse cara é muito bom. Esse cara tem, tipo, 3 mil e 50 de Blitz. Vamos tomar até um pouco menos, vai. Uns 3 mil. 135 a 18, né? Uau. Como que é o meu mesmo? Até esqueci das porcentagens que eu não prestei atenção no começo. É, 5, 5 e 90, né? É, eu tô abaixo dos que a gente viu. Mas a gente só viu o cara muito bom também, né? Teria que ver alguém... Alguém... Quem jogaria na King sempre? O Ibarra? A Barra tem que ser melhor que eu, né? O placar. O Hans já. É, empata bastante até. Mas o número de vitórias é igual a minha. 5%. Já empatou bastante o Ibarra. A Rustemov tava igual, né? É, tem que ser alguém que joga muito Arena Kings, né? Eu não sei quem que seria essa pessoa. O Bok vai ser melhor que eu, com certeza, né? Deixa eu pegar aqui um... Meio capivara que nem eu, assim. 2,800, né? Por aí. Emílio. Vamos ver o Emílio Chess. Kamsky vai ser bem melhor também. Ah, o Binólios, né? Como é que escreve o Binólios? Que eu nunca sei. Não sei. Se o Binólios estiver melhor que eu, vai ser missão de vida aí, né? Eu gosto de estatística. Vocês também gostam, né? Mas eu gosto. Tadinho do Emílio. Tem 2,2 de Blitz, né? Binólios, né? Binólios. Vamos ver. Nossa, bem melhor que eu. Bem melhor que eu. Ganhou 5, perdeu 37, botou 1. Bom, bem menos empatos, mas já ganhou várias, né? Eu ganhei 6, só que em 106 jogos, né? É uma lenda, né? Muito bem. Acho que tá bom por hoje. Quando tava o Ding, é que eles só jogaram no Speed Chess, né? Tinha pouca partida. Tinha pouca partida. Tinha...